gente gente o passeio de hoje é espetacular você gosta de coisas de casa decoração então você vai amar essa loja gente essa loja é o sonho e eu vou mostrar tudo para vocês e como você montar na época do verão tem muita decoração para o backyard para o seu jardim é uma loja imensa aqui são as almofadas para colocar nas cadeiras do lado de fora é imensa gente é uma loja assim imensa imensa aqui são vasos para flores de todos os tamanhos de todos os formatos e como a gente está no verão né iniciando o verão tudo voltado para sua decoração para o backyard para colocar para o jardim aqui para colocar velas à noite nas mesas que lindo esse olha os dourados e os castiçais também para colocar as velas que tem ó e as velas também olha esse pacote aqui tá 2,99 para gente colocar dentro desses castiçais e das lanternas aí gente olha que linda essa vela aqui olha parecendo pérolas lindo gente é muita coisa muita 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 coisa olha o tanto e aqui são velas também de todos os tamanhos e já achei olha só gente olha só o que que eu já achei que lindo são quadrinhos esse aqui tá 17 dólares claro que eu vou levar né claro que eu vou levar a gente olha que lindo são plaquinhas inspiradoras né que eu tenho várias também essa aqui é linda gente essa aqui é minha e várias olha olha o tanto muita muita coisa gente olha cada vaso aqui bem cururido cada vaso lindo gente essa loja é um sonho é um sonho então vocês que gostam de decorações olha só é de perder de vista mais borboletas mais borboletas achei um outro enfeite aqui de borboletas ai que lindo é um metal é um metal é metal dourado muito linda também né é muita coisa gente é muita coisa muita mesmo acho que eu vi umas essas ampuletas aqui olha essa aqui também é bonita gente onde que eu vou tem a nossa borboleta essas ampuletas aqui ó bonitas né você que ainda não é inscrito no canal ainda dá tempo meu nome é Gisele e moro aqui nos Estados Unidos e não só ensino receitinhas bem práticas e econômica mas também mostra um pouquinho da nossa vida então venha pra cá se inscreva e ativa o sininho das notificações para sempre quando eu postar alguma novidade você receber a notificação e vim conferir junto comigo eu vou adorar ter a sua presença a gente cada enfeite mais linda olha bastante plantas artificiais gente parece de verdade ninguém fala que é de prástico lindas bem 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 lindas É uma loja imensa Tudo pra cozinha Muita coisa, gente É muita coisa mesmo A gente fica perdido Esses jarros aqui também pra suco Quando você vai fazer um churrasco Do lado de fora São lindos e bem práticos Ai, que lindo esse Em formato de uma colmeia Muitos Tem torneirinha Formas Muita coisa Muita coisa Muita coisa Vamos lá. Panelas. Gente, que linda é essa? Olha a cor. Aqui é uma seção de frigideiras. Tem de todos os tamanhos. Achei interessante essa batedeira, que o batedor dela, gente, é de, como se fala, nylon. Então, não vai ficar fazendo barulho na hora que bater. Muito interessante. Na hora que a gente está batendo, que costuma bater no vidro. E essa daqui, ó, é de nylon. Para não fazer barulho quando você estiver batendo. frigideiras, essas de ferro, mas com esse revestimento de pintura. Olha que chique. Muito, muito lindo. Uau. Tem até forma de ferro. Ai, de abraço. Gente do céu, que peso. Não consigo levantar. Não consigo levantar. Mas é de ferro. Que legal. Eu nunca tinha visto. Nunca tinha visto. Tem que vir aqui com os meninos para eles pegarem uma para mim. Porque eu não consigo pegar, não. Pesada, gente. Super pesada. Aqui tem outra também, ó. Mais fina. Mas não consigo levantar. Pesado. Tem também os cabinhos de silicone. Para a gente comprar. Para as panelas de ferro, ó. Para você não queimar a mão. Então, você compra. Para você pegar. Entendeu? Que chique. Que chique, gente. Vamos separar. E vários aqui, ó. Muito. Cestinhos de lixo. Olha só o tanto, gente. Isso aqui é um paraíso. É para a gente vir e ficar aqui o dia inteiro. Gente, onde que eu vou? Elas estão. Olha só. Me chamando. Me compre. Me compre. Me compre. Ai, de dinheiro. Se for comprar tudo. Até uma almofadinha, gente. Olha só que fofa. Essa almofadinha. Olha só que fofa. Meu Deus. Cada almofada mais linda do que a outra, gente. Tão fofas. Olha isso. Tão frufruas. Lindas, né? É isso que eu falo para vocês. De todos os gostos. Basta vir, escolher, ter dinheiro e comprar, gente. Ali tem mais arranjos. A gente simplesmente fica perdido. Tem muitas guirlandas. Agora é para você colocar umas portas bem coloridas, bem lindas. Olha só. Ai, gente. Dá vontade de levar tudo. Dá vontade de decorar a casa todos os meses, né? Todo mês fazer uma coisa diferente. Mas é lindas, né? Ai, aquela ali de borboleta, gente. Ai, essa é linda. Essa é linda, gente. Ó, apaixonei. Apaixonei. Linda, 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 né? Olha só. Tem as borboletinhas. O capim seco, o capim verdinho. Deixa eu ver quanto que está essa, gente. 25 dólares. 25 dólares. Gente, mas é linda, né? Bem linda. Muito linda. Várias, ó. Várias. Essa também de tulipas. Gente, é cada uma mais linda do que a outra. Muitos tapetes também. E esses tapetes, gente, não é para dentro de casa, tá? Esses tapetes é para vocês colocarem, sim, do lado de fora, no seu páreo. Olha lá, sombrinhas. Até você que não quer ter o trabalho com grama, você lembra que eu sempre falo para vocês, você sempre olha a grama do vizinho e fala que linda, que verdinha. Você também pode ver, você também pode passar a grama do vizinho é de plástico, de plástico artificial. Então, nunca inveje a grama do vizinho, vai lá e plante a sua. A sua também pode ficar bonita. Olha, todos os anos eu falo que eu vou comprar essa fornalha também, gente. Olha, aqui você coloca madeira para queimar à noite, para dar calor e você ficar, né? Em volta, para você assar marshmallows no calorzinho, assim, da noite, é só colocar, no calorzinho não, né? No friozinho da noite, é só colocar madeira e apreciar. Então, tudo é mudado conforme a estação. Então, agora no verão, na primavera, toda a decoração é mais voltada para os jardins. Por isso que a gente vê cada jardim mais lindo, né? Porque tem muita decoração, muita opção e as pessoas querem aproveitar o máximo, o tempo que vai poder passar do lado de fora. Olha isso aqui, gente. Olha, é a Solar. Eu já tenho duas, né? Será que vai ser novas? Claro que vai ser novas. Que lindas! 17 dólares. As borboletas solar. Claro que vai para o meu jardim. Eu não sei como é que fala isso aqui, gente. Mas é esses... Sinos do vento. Aqui dá vento, né? Tem vários também. Eu não sei como é que fala o nome. São vários. Muito lindos. Muito lindos também. Ai, de abelhinha. De borboletas. De borboletas. Bem lindas, né? Bem lindas. Ó. Espero muito que vocês tenham gostado desse nosso passeio. Ai, gente. Olha essa aqui que linda também. Para sair um pouquinho da rotina. Para sair um pouco da cozinha, né? Então, espero muito que vocês tenham gostado. Me deixa saber aqui nos comentários. Eu vou adorar saber a sua opinião. É assim que fica o seu jardim. Parece uma sala, né, gente? De estar. Gente, é uma loja, assim, imensa. É isso aí. Eu e o Malido, gente, veinhos. O Malido, gente.